Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você e eu vamos fazer uma viagem. Calma. Ah, vocês têm medo de quê? Ela é bem tranquila. Qual é o seu problema? Que tal ser menos brava? Só um pouquinho. O que rolou com você? Você era uma denda. Ei, ei! Não, não! Não, não! Achou! Boa menina. Como fez ela comer na sua mão? Eu só falei com ela. Ela é fofa. Ela é tão boazinha. Se não fizer mais nenhuma maluquice nessa viagem, talvez a gente possa se divertir. Fechado? Toca aqui. Lulu, é você? Boa menina. Você abraça agora? Jura? A Lulu dá os melhores abraços. Ela nunca te abraçou. A gente não se abraça exatamente. Tá tudo bem. São só raios, tá? Olha só isso. Eu esperava que tivessem um quarto pra mim e pra minha garotinha. É um coração púrpura? Ela foi ferida? É. É. Foi, foi sim. Obrigada pelos seus serviços. Nunca tinha visto essa cadeia de sebi um comportamento agressivo antes? Nunca. Ela ama as pessoas. Não! Não, não! A churra, não! Meu Deus, eu tô enxergando. Não era a garota com quem eu achei que estaria numa banheira, mas eu aceito o que vier agora.